Música 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 Escopeta! Azul se respeta! Aqui está muito competido também os grupos, o grupo rojo, o grupo azul e o grupo verde. Nós estamos apoiando a todos os grupos, bendecidos de Deus, bendiga e saludo especial. Amém! Obrigado Pastor Guido. Na verdade, nós estamos, pois, divertindo ao máximo aqui, não? Aqui já toca o grupo verde e o grupo rojo. Pois agora é o turno dos dois grupos. Está muito interessante os jogos. Compo, por favor. Compo, por favor. Compo. Compo, por favor. Compo, por favor. Compo, por favor. Compo, por favor. Já estão perdendo, vamos, reforços! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Passaram, passaram... Lídenla, e passaram... Aí está pelo... O que ele está controlado? 2 salieron, 2 salieron... 2 salieron... 1 punto para el otro equipo... 1 punto para el otro equipo, porque salieron 2 personas... Entonces dice que el balón no puede salir... Pero ellos pueden... Las personas pueden salir... Para eso es la línea... Si no, no hubiera habido una línea... Voy a averiguar... Pueden echar al Face... Si es verdad... Si es mentira, les cuento... 500 puntos... Confidentes... Apetitas... 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 Chicos, fórmets... Chicos, fórmets... Muito rápido! Ache! 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 Ache!